Olá, meus amigos, Gustavo Rodrigues aqui falando E bom, galera, eu tô vendo mais um vídeo aqui pra vocês Diz, adora de FNAF 3 Junto com eu, e junto com o Otávio E eu vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho E deixando só o like Vamos começar aqui FNAF 1 FNAF 3 Ah é, FNAF 3, já tô louco FNAF 3 FNAF 3 FNAF 4 FNAF 4 Vou baixar aqui um pouquinho A dele tá me fome Galera Vou deixar aqui a fita Galera que já tá terror demais FNAF 4 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 FNAF 5 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 o que vai dar para o sol? mais você vai dar para o sol? não tem nada voa no câmera 1 o que é o spring tap? o que é o que é? a do spring tap a do spring tap spring tap bem tracol a manhã 4 da manhã eu não vou dar 5 da manhã 6 da manhã é de 6 Não vai ter nada que acontecer, Springtrap. Pelo menos aparece aí Springtrap. Acho que a gente vai ver se é só noite. Noite 1 é só noite. Noite 1 é fácil. Ah, mas a noite 2 é só cedo. Hello? Acorda a criança só vir pra lá e ele me troca. Hello? 5 horas da manhã. E vai dar 6 horas da manhã, né? Oito, cadê? Agora manter a cama. Se dá 6 a gente ganha, né? Oito. Seis. Seis. E ganhamos. 8 horas da manhã. Agora passa aqui pro quadro. Quer dizer, vou até aqui. Oh my God. Não, eu acho que dois agora. Espera que eu não me engano. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí. Tchau. E aí. Tchau. E aí. Eu caio, eu caio, eu caio, eu caio Ai, eu quero subir lá, eu quero perder aquela bola Ah, então eu vou sair, vamos continuar Passar aqui para a tábua, e eu já volto Como é que eu estou em rio? Que brice Erra, começa como? Ah, Springtrap aqui Isso, Springtrap, isso Ah, Springtrap, Springtrap já está lá Incrível Gente, você viu que é uma câmera E esse Springtrap Pra trás Que brice, que brice, está só trabalhando Pega no áudio Isso é mapa Pega no áudio 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 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.3, 0.2, 0.3. Ah, ele tá bem aqui. Não deixa ele entrar na câmera. Tá calmo. Ele só tá aqui. Ele tá aqui, ele tá lá por lá. Cadê ele? Vê se ele tá lá por lá. Onde ou coisa é isso? Eu coloquei na mão. Cadê tu? O Ping Trap sumiu. Sai. Será que ele tá te olhando? Na porta? Vê se ele tá te olhando aqui na porta. Tá. . 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 E o endoelho, endoelho Ai, endoelho, endoelho Ih, ventilação Ai, meu Deus, tá muito rápido Sai Sai Você é doida Cadê esse spring trap? Cadê esse moço? Moço, tá? Onde o moço? O moço não tá ali? O moço tá aqui? Tá? Onde o moço foi? Será que ele tá na ventilação? Não sei Meu Deus, ele não sai Ele não sai daqui Fica apertando, fica apertando assim Não, fica a coisa assim Ele foi na porta, ele foi na porta Saiu Saiu Essa coisa é pra criança Play out Espanta ele, é? Não, ele pensa que vê uma criança Ele vai atrás da criança Bora ver as camadas Bora ver as camadas Vai de novo Vídeo erro Vídeo erro Vídeo erro Poxa Poxa Galera Nossa, só mais uma Galera Só mais uma Cinco minutos Galera Não Isso é moço Meu Deus Por que moço? Por que? Galera, a gente vai terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Fiquem com um beijo Tchau Tchau